Olá galera, tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vim contar pra vocês dos novos episódios que saíram na série Heartland que eu descobri que além de ser uma paixão minha, é uma paixão de muitos de vocês aqui também então hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o que aconteceu nesses episódios novos e eu tenho mais duas dicas de filmes pra vocês assistirem que é do seu universo counter, de Cowboy, de Cowgirl que foram vocês que deixaram lá nos comentários do outro vídeo eu já vou chegar aqui falando pra vocês e mandando um beijo especial pro Diego Vlogs, Elaine Cristina e Giovana Souza que deram as dicas desses filmes que eu vou indicar aqui pra vocês hoje um beijo pra vocês, muito obrigada de deixar nos comentários e se você assistiu algum filme legal ou alguma série que é nesse meio de Cowboy, de Cowgirl deixa aqui nos comentários que eu quero assistir e venha aqui depois indicar pra vocês também antes da gente começar falando dos novos episódios que saiu no Heartland já se inscreve aqui no canal, deixa aí o seu like se você gosta de dicas assim, de filmes, séries pra assistir que eu trago mais aqui pra vocês tem mais alguns filmes legais que eu andei vendo e eu quero indicar pra vocês mas eu quero saber se vocês querem que eu traga vídeos assim aqui no canal então deixa o seu like se você quer e comenta aqui embaixo também gente, o Heartland assim, lançou alguns episódios novos e já chegou com um baque né quem assistiu sabe e quem assistiu eu quero que deixe aqui embaixo eu assisti, tá, que eu quero saber e assim, tem uma pessoa muito importante da saga que vai morrer mas eu não vou contar pra vocês quem é porque senão quem não assistiu ainda vai ficar muito breve comigo e logo no começo também já tem um acidente com o Caleb que eu não vou contar se ele vai morrer ou se ele não vai morrer porque você vai ter que ir lá assistir, depois vem aqui me contar aqui embaixo mas assim, gente, fortes emoções se você ainda não assistiu os novos episódios, tá perdendo tempo porque tá muito bom e já quero mais episódios novos e assim, gente, eu fiquei chateada quem já assistiu, comenta aqui embaixo se ficou chateada com um personagem que morreu da série porque assim, gente, aí eu gostava muito desse personagem não vou falar se é homem ou se é mulher porque senão vocês vão já meio que saber e se você ainda não assistiu, vai lá assistir depois você volta aqui no vídeo e comenta aqui embaixo que eu quero saber de vocês vocês acharam legal eles fazerem essa morte desse personagem ou não? eu sinceramente achei que, sei lá, eu não queria que tivesse acontecido isso eu queria que ele, o personagem, tivesse continuado na série, né, vivo, né mas tá muito bom os novos episódios, eu gostei bastante, apesar disso que aconteceu e é isso, gente e agora eu vou fazer a indicação dos outros dois filmes que deixaram aqui embaixo nos comentários e o primeiro é Coragem pra Vencer e o segundo, que os três que eu falei pra vocês indicaram é Uma Longa Jornada comentei aqui embaixo também se vocês já assistiram esses dois filmes que são bem legais, inclusive, e eu gostei bastante e assim, gente quero indicar mais filmes pra vocês e eu quero que vocês também indiquem filmes pra mim então é isso, vídeo de hoje não esqueçam de comentar aqui o que vocês acharam o que vocês não acharam eu quero saber, gente eu quero conversar com vocês aqui nos comentários um beijo pra vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo